Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar mais uma edição do Governo Agora. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina hoje, mas a imunização continua nos postos de saúde enquanto durarem as doses. A partir da próxima semana, quem está fora dos grupos de risco também poderá ser imunizado. A procura pela vacina contra a gripe neste posto de saúde na zona norte da capital paulista aumentou nesta semana, mas a vacinação na região ainda está abaixo da meta do Ministério da Saúde de imunizar 90% dos grupos de risco, compostos por 59 milhões de pessoas. São idosos com mais de 60 anos, crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, mães no pós-parto, pessoas com necessidades especiais, indígenas, doentes crônicos, professores, profissionais da saúde e das forças de segurança e salvamento. Até agora, só 75% da população mais vulnerável aos casos graves da gripe foi vacinada. Apenas dois estados atingiram a meta, Amazonas e Amapá. A partir de segunda-feira, mesmo quem está fora dos grupos de risco poderá ser imunizado. Certamente ela protege quando os casos mais graves, por isso que a eleição no estado é você dar para as pessoas que têm maior risco de evolução para gravidade, são chamados grupos de risco, porque essas pessoas podem, com uma simples gripe que todos nós, ah, isso é uma gripe, pode passar, pode não passar e as pessoas evoluem para casos graves. A Milker toma vacina todo ano, não quer dar chance para o vírus da influenza. Você tem que se prevenir, esse é o motivo. Então, todos os anos eu tomo vacina para evitar. Nunca tive problema depois da vacina. Terminam hoje as inscrições para o Enseja. O exame médio e as competências e habilidades de jovens e adultos que não conseguiram concluir o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada. As provas serão realizadas no dia 25 de agosto e as inscrições são feitas exclusivamente pela internet. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. O Governo Agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! O Governo Agora termina. 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 O Governo agora